Atenção motoristas, a Arteris Planalto Sul, concessionária responsável por trechos da BR-116 aqui em Santa Catarina e no Paraná, anunciou um aumento na tarifa do pedágio que passará a valer a partir de amanhã. Suiane de Lis tem todos os detalhes, direto da serra, onde passa a 116. Quais os novos valores do pedágio por aí, hein Suiane? Foi Fernando e todos que nos acompanham, boa tarde. Bom, a gente traz agora nessa informação, hoje pela manhã foi divulgado pela Arteris Planalto Sul, esse reajuste na tarifa do pedágio que vai ser interferida em cinco praças, o pedágio aqui da BR-116, duas do Paraná e três aqui em Santa Catarina. Bom, aqui em Santa Catarina é no quilômetro 82 em Monte Castelo, quilômetro 152 em Santa Cecília e no quilômetro 233 aqui em Correia Pinto, na Serra Catarinense. O valor vai ser reajustado cerca de R$ 0,60, passa de, até hoje, o valor ainda é de R$ 7,30 para R$ 7,90 a partir de amanhã. O novo valor, então, válido para essas cinco praças de pedágio, que eu já citei, e o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, de acordo com uma deliberação publicada nesta terça-feira pela manhã no Diário Oficial da União. E aí, o reajuste considera as revisões contratuais com relação ao recompor o equilíbrio financeiro do contrato e também a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 4,65% no período. Então, a partir de amanhã, já muda o valor de R$ 7,30 para R$ 7,90, essa tarifa básica para carros nessas cinco praças de pedágio, três aqui em Santa Catarina. Volto contigo.